Olha quem é ele! Olha quem é ele, vamos lá ver então. Quem é ele ou quem é ela? Será que tu adivinhas quem é este nariz? É portuguesa? É uma mulher. É uma mulher. E é portuguesa. É atriz, não é? Ahn... Não? Não sei. Ahn... É assim, eu, eu, eu vou... Este é fácil! Julia Bellar, não. A sério? Parece um nariz. Não. Não. Errado. Eu achei que ias adivinhar mesmo. Não, não, não. Não é a Rita Pereira. Diz-me tu? Só tens mais uma tanta? É a Rita. É a Rita. É a Rita? É sim.